O dia 7 de maio se aproxima sorrateiramente, e isso significa que o lutador brasileiro mais popular em atividade está perto do retorno. E ainda que Charles Dubronx tenha conquistado a duríssimas penas o primeiro favoritismo em muito tempo, ninguém são pode considerar Justin Gates um saco de batatas. Afinal, como alguém com 19 nocautes em 26 lutas pode ser visto como tarefa fácil? Para pensar, 25 homens dividiram uma jaula com ele, e apenas Habib Nurmagomedov, Dustin Poirier e Ed Alvarez não levaram o knockdown. Strikers natos como Edson Barbosa e Donald Cerrone, que passaram a vida inteira trocando, implodiram com golpes singulares. E Tony Ferguson, que tinha resistência lendária, nunca mais foi o mesmo depois do Gates. É muito claro que o americano de alta densidade óssea carrega consigo o poder de fogo em comum, e gera força devastadora com socos e chutes. Se não quiserem acreditar nos números, escutem só esse testemunho de Habib Nurmagomedov, abre aspas. Ninguém até hoje me bateu mais forte do que o Gates, ele bate como um caminhão. Tirando o Habib, até o Poirier e o Alvarez, que o venceram, deixaram o octógono bem machucado. O Alvarez foi transportado diretamente para o hospital. Isso tudo me leva a uma simples conclusão. Se você não é o wrestler mais eficiente e pragmático que a categoria já viu, uma noite com o Gates terminará em dor, sofrimento e provavelmente urina escura. O ponto é que ele é tão difícil de ser vencido, e por isso está disputando muito concorrido o cinturão até 70kg do UFC pela segunda vez tendo sido campeão do World Series of Fighting, porque não há outra alternativa além de encará-lo de peito aberto. A violência, o concurso de machês, é virtualmente o único caminho quando botar pra baixo esse wrestler All-American que treina diariamente com o Camaro Usman é tão difícil. Ah, Renato, mas o Habib conseguiu. Ok, cita aí mais um cara só que tenha quedado e mantido o Gates no chão. Não tem. E ainda que o Charles seja o maior finalizador da história do UFC, no departamento wrestling, no meio campo, ele não é o Habib. Por isso, apesar de concordar que ele é o favorito aqui, adianto aos fãs mais cativos do Charles que, dadas as evidências, a noite do dia 7 de maio não será tranquila. Primeiro porque andar pra frente e colidir com quem quer que seja é a principal característica dele, tá no DNA. Charles simplesmente não é um lutador estratégico, não é um Jorge Sampierre, um John Jones, que vai pelo caminho de menor resistência. Ele é um cara que corre alto risco e, por isso, levou a knockdown nas duas lutas mais importantes da carreira, contra o Dustin Poirier e o Michael Chandler. Em segundo lugar, porque no caso específico do Gates, nem que o brasileiro quisesse driblar a natureza e mudar as características de um campo pro outro, ele conseguiria. Como você vai sair se jogando nas pernas de um wrestler desse nível, telegrafando a intenção? A chance de converter é zero. Puxar pra guarda pra levar ground and pound ali com 100% da força e sem suor no primeiro round é mais loucura ainda. É óbvio que o brasileiro precisa procurar a luta agarrada, mas pra achar vai depender das mãos, dos joelhos e das pernas. Meus amigos, a queda contra o Gates tem que chegar no timing certo, com o americano preocupado com a trocação, com a guarda alta. E pra isso, o Charles vai ter que se expor. Aí a gente cai naquele lance que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Sim, Charles levou o knockdown nas suas duas últimas lutas. Remédio amargo, mas dose certa, porque foi assim que ele encaixou a mão esquerda no Chandler e grudou no Poirier. Só que a gente tá falando de um jogo de milímetros. Se a mão toca um pouco mais aqui, um pouco mais ali, muda tudo. A luta contra o Gates é das mais imprevisíveis por isso. Eles vão trocar. E olha que nem acho o americano dos melhores pugilistas da divisão. Se a gente falar só de mão, o Gates levou a pior contra o Poirier, contra o Ed Alvarez e também contra o Michael Johnson. Foram os chutes, a resistência e a força que equilibraram essas lutas. Só que o bicho é tão brutal e resistente que tem o dom de sugar, seduzir todo mundo, que não se chama Habib, pra aquela disputa de força de vontade, o tiroteio de curta distância. A resenha de hoje é porque escutei uma entrevista recente do Charles com o Diego Ribas, do site AG Fight, que me preocupou um pouco, abre aspas. Eu só ando pra frente. Não importa se estou apanhando, se estou batendo. Eu estou andando pra frente. Então a gente vai se chocar de alguma forma. Todo mundo fala, ah, tem que botar pra baixo. Tem que se preocupar. Eu não estou preocupado em botar pra baixo, de verdade. Acredito muito no meu poder de fogo. Eu tenho poder de fogo nas mãos. Eu venho mostrando isso. Venho evoluindo. E por que a minha preocupação? Porque sabe-se lá se ele vai acertar a dose dessa vez. E o fato dele ter acertado nas duas últimas rodadas pode tê-lo deixado confiante pra esticar a corda um pouquinho mais dessa vez. E em 7, 8, 10 minutos só de kickboxing com o Gate, acho que Charles deixa de ser favorito. Em algum momento tem que rolar a mistura, a luta agarrada. Nem que sejam algumas fintas pra ludibriar o adversário. Espero então que no dia 7 de maio ele seja um pouquinho mais pragmático do que no discurso atual, como foi o Bruno Blindado, por exemplo. O paraibano que repetidamente garantia que trocaria porrada com o Alex Poitain e de fato trocou, mas também tentou oito quedas. Porque no final das contas, como sempre digo aqui, o principal objetivo mais importante é manter o cinturão e não provar que tem boas mãos ou que evoluiu em algum setor específico. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês estão achando do Charles hiper confiante na trocação? É isso mesmo? Tem que trocar com o Justin Gate, nocautear e provar que é melhor? Ou, como diz o Carrano, devagar com o Andor, que o santo é de barro, vamos fazer o necessário pra vencer? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha aqui, a nossa reciprocidade ajuda bastante o sexto round. Se quiser nos ajudar ainda mais, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Você concorre cinco camisas todos os meses, tem a live dos membros no início do mês, participa, manda pergunta pro podcast, tem vídeo exclusivo. E hoje, mais cedo, claro, rolou o podcast da semana. Eu, Lucas Carrano e André Zevedo, destrinchamos o UFC Fight Night Londres e falamos também um pouco sobre a possibilidade do UFC deixar a Rede Globo. É só clicar no link aqui do lado ou nos agregadores de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Muito obrigado pela audiência de sempre, grande abraço e até a próxima.